Música Bem-vindo, no programa de hoje, nós vamos ver o Ceará, Roma Tijuca, que está se recuperando para enfrentar o Vitória, ICP de novo. Bora ver os problemas do Icasa, o Icasa quando a gente pensa, ou me pagou, é um lindo batemático, cheio de problema, ou Icasa para gostar de confusão, mas no fim tudo dá certo, pai. Tem também a liberação do Alcides para receber o jogo do Fortaleza e do Alcides Santos com o pai de velho. Terminou? Fique calmo, fique calmo, fique calmo, fique calmo, muita calma nessa hora. Quem que está no corte hoje é o melhor do Nordeste? É o butterfly? Sapeca melhor. Eita, macho rei, segura, magão. Depois de um dia sem treino, jogadores do Icasa negociam os salários atrasados. E o voo, e o voo, e o voo, e o voo negada no Ceará. Chica assume a preparação de goleiro do vovô e volante Juca está recuperado para enfrentar o Vitória lá na Bahia. Depois de um longo tempo em reforma, Alcides Santos é reformado e liberado pelo Ministério Público. Valeu, Leão Velho! Vejada, nós voltamos no Alaminha. Fica com a gente.